Com foco no melhoramento contínuo dos trabalhos internos do Tribunal de Contas de Mato Grosso e na busca de uma governança mais efetiva, a Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação do órgão vem trabalhando intensivamente nesses últimos dois anos na implementação do Plano Estratégico 2020-2025, ações estas que já estão no quarto ciclo de desenvolvimento para a busca de resultados mais precisos para a sociedade. Com isso, as estratégias, objetivos e metas são elencados em conjunto com todos os departamentos do TCE, tendo a CEPLAN como linha mestra para nortear os trabalhos internos do órgão de controle. A Secretaria de Planejamento, além de ela ser responsável pela gestão de projetos, pela matriz de negócio de todas as unidades do tribunal, os procedimentos, os relatórios que são encaminhados tanto trimestral quanto anual à Assembleia Legislativa. O TCE de Mato Grosso é reconhecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, com dois selos de certificação e o órgão de controle fechará o ano com oito processos certificados, sendo sete ISO 9001, de Sistema de Gestão de Qualidade, e um ISO 5001, de Sistema de Gestão de Energia. Em 2022, mais um processo, o Sistema Socioambiental também deverá receber a certificação. Isso mostra um TCE cada vez mais eficiente e sempre na busca pela excelência da governança pública diante dos tribunais existentes no Brasil. Quando a ABNT vem e faz todo o levantamento e a gente obtém a certificação, é uma aferição para o tribunal de que ele está cumprindo o seu papel institucional. Entre os feitos, também destacam-se o aperfeiçoamento da plataforma do Diário Oficial de Contas, o DocWeb, o lançamento do novo Geoobras, entre outros programas desenvolvidos em parceria com outras unidades do TCE, a fim de melhorar o canal de comunicação digital para os juridicionados e demais pessoas interessadas nas informações públicas. O cidadão precisa dessa informação, principalmente os órgãos fiscalizados, eles precisam estar alimentando para que o tribunal possa exercer seu papel institucional de salvaguardar os recursos públicos. No bienio 2020-2021, outras dezenas de trabalhos realizados pela pasta se encaixam na missão institucional do TCE, a fim de promover o controle externo da gestão dos recursos públicos. Sempre com aprimoramento das ações e programas, efetividade dos serviços e, assim, promover transparência das políticas públicas. No planejamento de longo prazo estabelecido, as ações se enquadram ainda na base estratégica filosófica, matriz de negócio, gestão de processo de negócio, no quadro de processo certificados ISO e na gestão de projetos. Há uma pesquisa de satisfação desse processo certificado, tanto internamente quanto externamente. E isso, quando é levantado essa necessidade que o usuário coloca, ou fiscalizado, que acaba dizendo que precisa ser mudado alguma coisa, automaticamente o tribunal vai tomar as providências para atender a essa demanda e aí automaticamente também você está todo ano alimentando, está atualizando e automaticamente todo ano você está sendo certificado. Outro grande feito foi a execução de relatórios trimestrais e anuais para serem enviados à Assembleia Legislativa, com foco informativo aos parlamentares e, posteriormente, à sociedade como um todo. E agora, no fechamento da gestão do conselheiro Guilherme Maluf, será elaborado pela CEPLAN o relatório de gestão, que também deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa e disponibilizado para toda a sociedade para conhecimento das ações do Tribunal de Contas no período respectivo.